Abre tua bíblia comigo em Marcos capítulo 9, Marcos 9, 14, eu vou ler até o 27, amém? Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, quando eles, Jesus entre eles, se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com ele, e logo toda a multidão ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava, então ele interpelou os escribas, que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu, verso 17, mestre trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rile os dentes e vai definhando, eu roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam, então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis, trazei-mo, e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se espumando, e perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, verso 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que lhe crê, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem, nunca mais torne a ele, e ele clamando, agitando-se muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos disseram e morreu, mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou, glória a Deus pela palavra de Deus, amém gente? você pode dar um glória a Deus forte aí? a história começa quando Jesus desceu, depois você pode ver na sua casa, Jesus desceu do monte da transfiguração, o que aconteceu no monte da transfiguração? Jesus pegou os três discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, subiu nesse monte, e ali, Pedro, Tiago e João, tem uma revelação sobrenatural, Jesus é transfigurado diante dele, Jesus aparece para eles da sua forma gloriosa, e não só Jesus, como dentro daquela revelação que eles tiveram, Elias e Moisés se colocam para conversar com Jesus, como se o antigo testamento, a antiga aliança, a época da lei se convergia em Jesus, se encontrava em Jesus, não é à toa que Jesus diz, que a lei chega nele, a lei se converge nele, o tempo do antigo testamento, a antiga aliança, vem para revelar a Jesus, vem para trazer a Jesus, e foi isso que aconteceu no monte da transfiguração, e Pedro, Tiago e João, tendo essa experiência sensacional, espiritual, extraordinária, ao ponto deles não quererem sair de lá, Pedro fala, é bom estarmos aqui Jesus, vamos fazer uma casa para o Senhor, uma tenda para o Senhor, para Elias, para Moisés, e eu, e Tiago e João, a gente vai ficar servindo vocês, porque era tamanha glória, tamanha presença, tamanha sobrenaturalidade naquele lugar, que mexeu com os três discípulos de Jesus, com os três apóstolos, mas veja, não era isso que Jesus queria, pelo menos não naquele momento, e a Bíblia diz que ele, quando ouve-se uma voz do céu, que era a voz divina, a voz de Deus, dizendo que aquele era o Filho de Deus, eles caem por terra, e ao acordar, ao se dar em si, já não tinha mais ninguém, só estava Jesus, e Jesus fala para eles, olha, vocês só vão contar essa história, depois que eu tiver subido aos céus, e foi o que aconteceu, eles contam isso nos Evangelhos, depois que Jesus subiu ao céu, e aí eles descem aquela montanha, descem o monte, e encontram um número grande de pessoas, uma grande multidão, discutindo, conversando, na verdade os escribas tinham ido lá desafiar a Jesus, os escribas tinham ido lá desafiar os discípulos de Jesus, os nove discípulos que tinham permanecido ali embaixo, estavam tendo uma discussão com os escribas, e a discussão girava em torno da libertação, ou da cura, ou da transformação de um rapaz. E meio àquela discussão toda, e aí quando Jesus chega, Jesus pergunta, por que vocês estão discutindo? Por que é esse motivo desse debate todo de vocês? E aí um homem fala, não, é porque eu trouxe meu filho, miserável, dominado por demônios, vivendo uma vida totalmente presa no maligno, mudo, surdo, e que o demônio faz ele rinhar os dentes, e o demônio faz ele sofrer muito, e não só ele, como toda a minha casa, e os seus discípulos não puderam fazer nada. Sabe irmãos, quando eu vejo essa história aqui, eu fico pensando o tanto de gente, que chega muitas vezes na igreja, ou num grupo de oração, ou naquilo, ou num grupo de pessoas conversando, e falam do seu problema, ou estão vivendo o seu problema, e aí tem aquela discussão teológica, tem aquela discussão espiritual, tem aquele debate espiritual, e a pessoa está querendo só dizer assim, mas eu estou sofrendo, olha para o meu sofrimento. Porque às vezes parece que ninguém está nem aí para o seu sofrimento, por que não está mesmo? Esse senhor, esse pai sofria com um sofrimento terrível, porque qualquer pai que está aqui vai concordar comigo, que prefere que o sofrimento aconteça consigo e não com o seu filho. Qualquer pai, qualquer mãe que está aqui vai concordar comigo, que ao ver o nosso filho sofrendo por qualquer enfermidade, qualquer coisa, se a gente pudesse escolher, se a gente pudesse pedir para Deus, Deus troca de lugar, a gente pediria. Estou falando bobagem, quantos pais nós temos aqui? É verdade ou não é? Nós faríamos isso sem pensar ou não faríamos? Rapidamente. Esse pai sofrendo, e o pessoal discutindo se pode curar ou não, e aí ele fala assim, eu trouxe para os seus discípulos Jesus. E eles não puderam fazer nada. É porque tem situação, meu irmão, que discípulos de Jesus não conseguem fazer. Tem situação que pastor não consegue fazer. Tem situação que obreiros, por mais bem intencionados que nós sejamos, não conseguem fazer. Existem situações que só Jesus pode fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Oh, geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Jesus dá um puxão de orelha, mas depois do puxão de orelha, ele fala, traga-me ele. Jesus demonstra interesse pela situação daquele homem. Veja, quando o homem sofrendo chega e conta a história, e Jesus vê, porque quando o demônio, quando o endemoniado chega perto de Jesus, ele se manifesta. Quando o endemoniado chega perto de Jesus, aquilo que é maligno vem para fora, nada fica oculto diante de Jesus. Tudo que é ruim, tudo que é mal, vem para fora, se manifesta. Até porque a libertação só acontece quando há luz. Quem está entendendo? Deixa eu ver. Então, na hora que ele chega, aquele demônio se manifesta, e eu imagino que as pessoas que estavam ali todas, ficam assustadas com aquilo lá, e vai começar tudo de novo. Olha a situação. Jesus olha para o pai do rapaz e pergunta, quanto tempo isso acontece? Quanto tempo que vocês estão sofrendo desse jeito? Veja a diferença irmãos, os escribas e os discípulos estavam discutindo, quem poderia curá-lo, o que poderia ser feito, eu sou o bom, você que entende de lei, você não é, e aí o escriba falava, eu que entendo da lei, vocês que não entendem de nada, e aquela discussão, Jesus olha para o pai do rapaz e pergunta, quanto tempo está sofrendo? Jesus se interessa pelos nossos problemas. Jesus se interessa pelo que você está passando. Jesus se interessa pelo seu sofrimento. Jesus se interessa pela sua dor. Jesus se interessa pela circunstância que você está vivendo. Jesus tem o maior interesse por todas as suas lutas e batalhas. Quanto tempo esse rapaz está sofrendo? Quanto tempo isso está acontecendo? Sabe irmãos, esse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, e que não veio da pandemia não, já era assim há um tempo, em que as pessoas têm mais interesse em riqueza, não é nem prosperidade, porque prosperidade e riqueza é uma coisa diferente, em riqueza, em ser rico, em ter as coisas, e em estar bem nas redes sociais, em ter boas fotos nas redes sociais, e não se interessa muito pelo seu próximo, e não se interessa muito pelo sofrimento alheio, e não se interessa muito pelo mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. A mensagem do Evangelho é, quanto tempo você está sofrendo? A mensagem do Evangelho é, como está a sua vida? A mensagem do Evangelho é, o que eu posso fazer para te ajudar? A mensagem do Evangelho é, o que eu posso fazer, qual pedido de oração você tem para que eu venha orar por você? A mensagem do Evangelho é, aqui está o meu ombro para você colocar a sua cabeça, quem está me entendendo irmãos? Essa é a mensagem de Jesus, quanto tempo você está passando por essa situação? E veja irmãos, ele responde né, no verso 21, desde a infância, e muitas vezes tem sido lançado no fogo, na água para matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, e aí aquele pai, eu vou dizer algo para você, aquele pai para de prestar atenção na multidão que estava em volta dele, aquele pai para de prestar atenção nos escribas com seus ensinamentos, aquele pai para de prestar atenção nos discípulos que nada puderam fazer, e coloca o seu foco em Jesus, se tu podes alguma coisa, ajuda-nos, tem compaixão de nós, palavra de Deus para você hoje, meu querido, que está sofrendo, palavra de Deus para você hoje, meu querido, minha querida, que está passando por alguma circunstância, é, pare de focar na multidão que está em volta de você, dando as suas opiniões, falando o que quer, falando o que pensa, e muitas vezes não se interessado de fato pelo seu problema, e coloca o seu foco naquele que é o único que pode intervir, que pode fazer algo, para de colocar o seu foco, e até nos discípulos, pare de colocar o seu foco nos doutores da Bíblia, nos doutores da lei, e coloca o seu foco em Jesus, se tu podes alguma coisa, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós, e ele tira o foco da multidão, e começa a colocar o foco em Jesus, se tu podes, e a resposta de Jesus parece que mexeu com ele, na resposta que Jesus dá para aquele pai, parece que essa frase mexeu com ele, se tu podes, se eu posso, se podes, está perguntando isso para mim? Está perguntando para mim que sou o alfa e o ômega? Está perguntando para mim que sou o início e o fim? Está perguntando para mim que sou o verbo que estava desde o início? Que através de mim foram feitas todas as coisas? Está perguntando para mim que tem o poder para ligar na terra, para ser ligado no céu qualquer coisa? Está perguntando para mim que pode fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo ou pensando? Você está perguntando para mim? Você está perguntando para mim? Se tu podes? Agora, Jesus podia falar assim, eu posso. Jesus podia falar assim, eu sou eu, é Jesus que está aqui, sendo curado. mas a resposta que Jesus dá, talvez seja o grande ensinamento que nós cristãos precisamos entender sobre milagres. A resposta que Jesus dá, talvez seja o grande ensinamento que nós precisamos aprender sobre fé. Vou repetir, Jesus podia ter feito instantaneamente para provar quem Ele era. Mas a resposta de Jesus foi, tudo é possível ao que crer. Jesus transfere para a pessoa. Vocês estão entendendo? Tudo é possível se você crer. Tudo é possível se a sua fé for depositada em mim. Entenda irmão, não é força interior não, tá? Não é pensamento positivo não. Não é papo de coach ou qualquer coisa parecida não, porque não é nada que vem do nosso interior. Não adianta eu confiar em mim, não é força interior, não é força minha, é confiar em Jesus. É depositar tudo que tenho, tudo que sou, tudo que vou ser, tudo que penso, toda a minha existência em Jesus. Tudo é possível para aquele que crer em mim. Vocês estão entendendo? E a resposta daquele homem é, daquele pai sofrendo, daquele pai cheio de amargura, de rancor, e eu acho, eu vou além, aquele pai cansado. Eu fico imaginando o quanto que aquele pai estava cansado. cansado de correr atrás do menino quando ele ficava possesso e ser jogado no fogo e segurar. Cansado de acordar de madrugada para ir lá ver se o menino estava vivo ou não. Cansado de ser humilhado para as pessoas que estavam em volta, dizendo assim, poxa, lá vem o pai daquele menino que só dá trabalho, só dá problema. Cansado de ter que figiar o filho toda hora. Vocês estão entendendo irmãos? Imagina o cansaço desse homem. Cansado de ter gastado todo o seu dinheiro num tratamento e nada resolvia. Cansado de levar lá no fariseu, no saduceu. Cansado de levar o menino no sacerdote daquela época. No rabino daquela época. No líder espiritual daquela época. E nada acontecer. E aí por fim ele vai atrás dos discípulos de Jesus. E não faz. Cansado. Essa palavra é para você que está cansado. Essa palavra é para você irmã que está cansada. Está cansada. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível até para quem está cansado. Tudo é possível até para quem está desesperado. Tudo é possível até para quem está entristecido. Verso 24. Presta atenção irmãos que ele fala. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. Eu creio. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Veja a sinceridade desse homem. Está vendo que ele estava cansado? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Irmãos, eu não sei de vocês. Talvez vocês sejam mais cristãos e mais cheios de fé do que eu. Mas às vezes dá uma vontade de falar assim para Deus. E eu confesso que eu falo. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me porque eu já não estou dando conta mais. Ajuda-me na minha falta de fé. Você já pensou em falar assim para Deus? Você já chegou a falar assim com Deus? Diante de tudo aí. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu queria chamar você a fazer isso agora. Levanta a sua mão. Bem alto. Independente do que você está passando. E fala assim. Eu creio em ti, Jesus. Ah não. Não foi assim que o Pai fez não. Fala com a fé aí no teu coração. Fala. Eu creio em ti, Jesus. Ajuda-me na minha falta de fé. Na minha falta de fé. Agora veja no verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria. Repreendeu o espírito imundo. Dizendo. Espírito mudo e sudo eu te ordeno. Sai desse jovem. E nunca mais torne a ele. E aí depois que Jesus fez isso. A Bíblia fala aqui no verso 26. Que ele se agitou de uma forma assustadora. E o demônio saiu. E ele cai no chão. De um jeito que todo mundo fosse. Morreu. Está morto. Sabe irmãos. O mais importante do texto todo. Está no verso 27. Depois é claro de crer. Mas Jesus tomando-o pela mão. O ergueu. E ele se levantou. Jesus pegando-o pela mão. O ergueu. E ele se levantou. Veja irmão. Vamos fazer aqui o apaiado da história. Jesus desce. Chega lá. Tem uma multidão discutindo. Os discípulos não puderam fazer nada. Os escribas agitando. Para que as pessoas viessem a repudiar Jesus. Jesus chega. O que vocês estão conversando? O que está acontecendo aqui? Aí vem um homem desesperado. E fala. Meu filho. Está preso num demônio. Que quer matar ele. Quer destruir ele. Eu não estou aguentando mais. E eu fui nos seus discípulos. Eles não puderam fazer nada. E aí Jesus fala. Traga esse rapaz aqui. E quando o demônio vê. Agita. Fica nervoso. E Jesus pergunta para ele. Há quanto tempo está acontecendo? Desde a infância Jesus. Jesus expulsa aquele rapaz. O pai do rapaz vira para Jesus e fala. Mas o senhor pode fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós. Jesus. Se tu podes. Tudo é possível se você crer em mim. Jesus expulsa aquele demônio. O menino cai no chão. Morreu. Acabou a história. Morreu. Acabou tudo. Agora. Fico pensando se o pai não pensou também. Morreu. A Bíblia diz que Jesus vai lá. Imagina. Eu fico imaginando, irmãos. A história, né? Acontecendo. O susto que foi. Todo mundo parado. Estava todo mundo conversando. De repente não parou. O menino caiu no chão. Morreu. Jesus sai do meio daquele povo. Vai na direção do menino no chão. Pega ele pela mão. Erguendo. Você não é mais endemoniado. Você não é mais surdo e mudo. Você não é mais motivo de sofrimento para o seu pai. Você não é mais motivo de doença para a sua família. Você não é mais motivo de vergonha para a sua família. Levanta. Eu estou te erguendo. Levanta desse lugar sujo que você está deitado. Desse chão miserável. Desse chão subjugado por demônios. Levanta. Porque eu estou te trazendo para uma nova vida. Levanta. Levanta. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa é a palavra de Deus para a sua família hoje. Talvez o seu filho não é endemoniado não, mas dá um trabalho. Talvez a sua família não está tão destruída assim, mas está dando um trabalho. Essa é a palavra de Deus para você. Aquele que pode todas as coisas. Quer entrar na tua casa. Quer expulsar os demônios que ali estão. Quer te levantar e te levar a ter uma nova casa na presença dele. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Tudo é possível para aquele que crê em Jesus. Para mim a mensagem mais poderosa desse texto. É lógico que o texto todo é maravilhoso. Jesus chegando, pegando na mão daquele homem. Erguendo. Veja, Jesus faz isso. O homem da mão ressequida. Estava lá escondido no meio da sinagoga. Estava quietinho. Porque todo mundo olhava para ele. E humilhava ele. Todo mundo olhava para ele e desprezava ele. Então ele estava bem no canto. E aí perguntaram para Jesus se ele ia fazer um milagre no sábado. E Jesus olhou para o rapaz. Podia ter feito, né? Bispo Tony. Instantaneamente. Podia ter ministrado a cura instantaneamente. Mas não. Jesus fala para o rapaz. Venha para o meio. Aqui no meio. Eu quero que as pessoas vejam. Você não vai ser mais humilhado. Você não precisa ficar escondido mais na sinagoga. Você não precisa ficar mais aí desesperado. Achando que está desprezado. Eu te trago para o meio. Quer outro? A mulher dos 12 anos de fluxo de sangue. Vai lá no meio daquela multidão. E toca nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz que ao tocar nas vestes de Jesus. Jesus sente poder saindo sobre ele. E ela é curada. E Jesus olha para trás. Quem me tocou? Aí alguém vai falar assim. Mas espera aí. Jesus não era Deus encarnado? Sim. Então ele sabia todas as coisas? Sim. Eu vou dizer para você. Jesus sabia que era mulher. Jesus sabia que aquela mulher ia tocar nele. Jesus sabia tudo isso. Então por que que Jesus disse quem me tocou? Quer que eu te explico? Porque aquela mulher fazia 12 anos que ninguém chegava perto dela. Ela era considerada imunda pela lei. Fazia 12 anos que ela não podia ir na igreja. Fazia 12 anos que ela não podia andar pela cidade. Fazia 12 anos que ela não podia ter relacionamento. Fazia 12 anos que ela, por causa da doença dela, era... Imagina os comentários que faziam sobre ela. Então quando Jesus fala. Quem me tocou? Saí de mim. Pedro fala assim. Jesus, teve uma multidão te apertando. Jesus fala. Não, saiu de mim poder. Ou seja, eu curei alguém. Aí ela chega toda. Fui eu Jesus. Tua fé te salvou. Sabe por que que Jesus fez isso irmãos? Sabe por que? Para que a cidade soubesse que ela não era mais imunda. Que ela não era mais miserável. Que ela não era mais uma pessoa que deveria ficar longe da sociedade. Que aquele dia ela podia ir no mercado. Que a partir daquele dia ela podia andar na cidade. Que a partir daquele dia ela podia ir na igreja, na cidadoga. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Vem cá. Eu estou te pegando pela mão. Eu estou te levantando. A partir de hoje você não é mais endemoniado. Essa é a palavra de Deus para você. Tudo é possível. Se você crê em Jesus. Tudo é possível. Se você crê em Jesus. Se você crê em Jesus. Obrigado.